Os melhores preços em passagens, hotéis e pacotes você encontra aqui na togoltravel.com.br ou ligando 31240210. Pânico no rádio. Por que Leite em Pó é o título do seu livro? Leite em Pó porque eu quis juntar duas realidades que na verdade são atmosferas completamente diferentes dentro do mesmo livro, que é a maternidade e a dependência química. Eu falo das duas e eu acho que a maternidade às vezes deixa no mesmo grau de loucura da dependência. Eu sou mãe e o mundo vira do avesso, cara. Não é nada cor de rosa, nada legal. Meu, o negócio é um inferno na terra. E daí a gente resolveu o problema da capa escrevendo em carreira de cocaína aí pra entender a cocaína do lance. Mas com Leite em Pó, né, no caso? Entendi. Ô Marina, você escreveu esse livro quando? Fazem quatro anos que eu venho escrevendo ele. Eu finalizei ele agora, fazem uns seis meses. Seis meses. E ele conta a tua vida? Não, não, não é um livro autobiográfico. Ah, não é autobiográfico. Não, são crônicas que o destilo dessa época de arregaço muito grande, cara, que é a minha vida submundo um monstro. Monstro um monstro. Ah, na Sarjeta, meu. High Society da Coab. Entendi. E era eu. Você é uma mina que tem... Você é filizola das balanças, não é? Você tem grana e tal? Porra se tem grana. Não, peraí. Eu não tenho grana nenhuma. Quem tem é a minha família, meu. Não, sim, mas você é uma pessoa que teve... Tem, tem... Balanças em casa. Pedigree, pedigree. Pelos traços de rica que você tem também, né? Você é uma menina bonita. Não, eu venho de uma família legal, eu venho de uma estrutura boa. E aí você começou a carreira com 16 anos. Pô, você é muito nova, começou com a carreira. Foi, foi, foi. Comecei a modelar, com 16 anos me pegaram na porta da escola e falaram, ah, era na Rua da Elite, assim. Começou como uma brincadeira, eu era uma moleca, eu jogava futebol. Então, assim... Você já era doidona? Eu comecei a usar droga cedo. Quantos anos? 14. Nossa senhora. Então não começou a carreira com 16, começou com 14. Não, mas... Ah, sim. Não, mas não droga pesada, maconha, né? Não, é... Você começa... Eu comecei pra me inserir em grupos sociais como qualquer pessoa, meu. Ah, o grupinho dali, fuma isso, então eu vou usar aquilo pra também estar junto. Aquele lá, usa aquilo, então eu vou tomar também pra... Mas você foi pra ser famosona, pra ser modinha ou que você curtia? Pra me inserir em grupos sociais. Eu não conseguia entender, na época, pra que que era que eu fazia isso. Eu ia na balada, como todo mundo ia. Só que a diferença é que eu sou dependente química. Eu engatilhei uma pistola no meu cérebro que, meu, a bala tá alojada até hoje na minha coluna. É só isso. Entendi. Eu desenvolvi um estopim que eu já tinha uma predisposição no negócio. Isso depende de pessoa para pessoa. É uma predisposição genética. Acontece ou não. Você é uma adicta, né? Eu sou adicta. Entendi. Adicta, 100% adicta. Entendi. E quando que você percebeu que você estava completamente viciada? Ou você não percebeu, as pessoas perceberam? Não, não, não. Eu demorei pra... A ficha demorou a cair, cara, porque eu sou dependente... Eu sou adicta desde que eu nasci. A minha obsessão, compulsão nas coisas vem desde que eu sou pequeno. Até em babalú eu sou viciada. Tô vendo uma intensidade na sua vida. Eu tenho um saco de babalú, eu tenho que comer a porra inteira até acabar. Sério? Então, nisso, nos esportes, assim, competir, eu tinha que pegar pod, eu tinha que ser a primeira, eu tinha que ganhar, ficar melhor. Nossa. Toda essa obsessão acompanhou em tudo. Mas isso também não é um pouco de ansiedade? Não, isso é adicção. É. Isso é adicção. É. Isso é obsessão e compulsão que é o traço da doença. Entendi. Mas você nunca tinha se ligado nisso pra se tratar, pra se cuidar? Chamava um beck pra... Pra relaxar. Não, cara, lógico que não. Fui entender que eu tava muito doente quando o negócio ficou feio. Isso foram nos últimos... Você já era mãe? Nos últimos dois anos de uso. Não, eu fiquei mãe limpa. Eu usei droga, de 17 anos eu usei droga. Os últimos 15 foram... Meu, foram bacana, cara. Eu usei em festa, me diverti pra caralho, era social, eu tava com a galera. Nos últimos dois o negócio vai pro isolamento, você vai com buracos, meu, usar dentro do banheiro trancado olhando pela fechadura. Aí que eu vi que o negócio tava feio.